Música Olha, agora a gente vai pronunciar a matéria do Hammer E aí, tá curioso pra conferir a nossa réplica? Vamos lá? Hoje nós estamos aqui, viemos conversar com o Wagner Pra falar da réplica, que ele tá construindo aqui a réplica de um Hammer Agora, Wagner, as pessoas têm aquela ideia de que pra você fazer a réplica de um carro O carro precisa ser muito antigo, ter 40, 60 anos Tem algum problema legal pra você, pra mostrar esse carro, pra você construir esse carro? Como que fica essa parte? Porque muita gente fica com essa dúvida, né? Isso acontece? Acontece, porque de uma forma em geral, hoje no Brasil é mais fácil você aprovar uma aeronave Um avião desenvolvido em casa, do que um carro A nossa legislação prende a construção do veículo A uma série de itens em que as montadoras se enquadram e querem Que quem faz isso em casa se enquadra e fica difícil Porque a gente não consegue os mesmos materiais, as mesmas matérias-primas Mas a gente consegue documentar um carro desse como veículo montado protótipo Porque existe um adendo na lei que lhe permite construir na sua casa, que é o meu caso E depois solicitar a documentação através de inspeção veicular, de laudo técnico E aí você dá entrada no sistema do Detran Quantos modelos do Hammer existem? Conhecidos é o próprio H1, que é o modelo de guerra, que esse não foi feito para a rua O H2, que é a versão do mesmo tamanho Rua, tem ele perua e ele meio picape E tem o H3, que é uma versão mais ou menos como um carro daquele Discovery Da Land Rover É um veículo um pouco menor, muito mais sofisticado Aí você já tem couro, ar-condicionado, todo o acabamento de um carro de luxo Só que num modelo um pouco menor Você está aqui fazendo a réplica do carro, você acaba tendo que estudar o carro, conhecer o carro Para você, Wagner, quais são as principais qualidades deste carro? A própria robustez que o carro tem, que é muito grande O visual, que é agressivo Ele só tem um, que eu acho que é um agravante para o nosso sistema de rodovia e estrada Ele não serve para uma trilha, porque ele é muito largo E no nosso sistema viário, por ser largo também Ele tem a largura de um caminhão Mercedes trocado Então ele tem o problema de, ao andar, ter que ocupar um pouquinho mais que uma faixa Mas fora isso, é um jipe sensacional Agora, você estava falando disso, para andar na estrada Ele é um carro, o Hammer original, qual é a velocidade dele? Ele não foi um carro criado para correr muito? Qual a velocidade do original e de uma réplica? Basicamente, ele não passaria de 120, 140 km por hora Porque a função dele, como de qualquer veículo utilitário, era ter resistência e todo o terreno Então não tinha por que ser muito veloz, mas mesmo assim ele era um carro bem rápido Ele usava, originalmente, um motor V8 diesel, um câmbio automático e uma relação de câmbio que permitia Ele atingia esses 140, mesmo em terrenos bem íngremes, bem cheio de terra, de buraco, de pedra, com grande facilidade E para poder fazer tudo isso, ele precisa ter rodas, a gente observou rodas enormes, né? É, originalmente sim, as rodas dele são rodas 17 em aço, mas eles tem perfil do nosso conhecido aqui Perfil 40, perfil 35, daí para frente Nessa versão que a gente fez na réplica, ele vai usar uma roda 24 Um perfil um pouco mais baixo, mas vai ser uma roda 24 E é claro, o nosso programa, o nome é 100% motor, não é, Arthur? Eu queria que você falasse disso, do motor desse carro, vale a pena falar dele, hein? É, desse, como eu disse, do carro original, ele é um V8 diesel com câmbio automático Aqui no Brasil existem alguns desses veículos que foram utilizados por algumas empresas de saúde Então você encontra, mas já são motores da década de 80 também, 80 e 90, que já estão ultrapassados Nesse carro aqui, a gente usou algo bem mais moderno A gente acabou utilizando uma Dodge Ram Era uma 2010, era uma sucata, na verdade, a gente comprou ela num leilão Era um carro que está com 15 mil quilômetros rodados E eu uso um motor Cummins É um seis cilindros em linha, com 330 cavalos Câmbio automático, tração nas quatro rodas Qual a vantagem de a gente ter optado por isso? Que é um veículo que tem airbag, ABS, controle de tração E o conforto externo ficou grande Naturalmente, ela já é para seis pessoas A gente conseguiu fazer com que o espaço adicional que o Rammer tem sobre a Dodge Ram Permitisse de sete pessoas com bastante conforto Optamos também pela Dodge Ram, no caso, a gente fez essa opção Porque é o veículo mais próximo que existe hoje no Brasil Que consiga atingir a largura do Rammer Mesmo assim, a gente acabou tendo um agregado lateral de 20 centímetros Para cada lado a mais que a Dodge Ram O que eu estava comentando é que ele tem a largura de um caminhão Mercedes Um caminhão grande Mas eu acho que com essa concepção de um motor de 330 cavalos Original de linha, que pode ser chipado Se você usar um conjunto que melhore a performance da injeção Esse motor chega originalmente até 500 cavalos Original sem fazer nada, sem troca de bico, sem nada Só com um certo remapeamento dessa injeção que ele possui de linha O Wagner é interessante porque a pessoa consegue ter um carro com esse design fantástico Um carro robusto, um carro forte E com os opcionais que você agregou O ABS, o airbag, dando também muita segurança e conforto Quer dizer, fica um carro completíssimo Ele é um carro agora, no caso, família Que a pessoa pode ter esse uso múltiplo ainda Rodovia e pode ter todo o terreno Fora de estrada, que a gente fala Com essa vantagem de ter os bancos de couro O ar-condicionado funcionando Como se ele fosse um H2 Comprado na rua Parecendo um H1 uso militar Então ele é um carro completo Nós vemos aqui que você está fazendo essa réplica Em quanto tempo você acredita que esse carro vai estar prontinho Que você vai poder sair com ele por aí? Eu creio que dentro de um prazo de até seis meses Esse veículo já vai estar pintado e andando nas ruas Agora eu vou colocar o Wagner na fogueira Nós podemos voltar aqui quando o carro estiver prontinho Para a gente ver como ele ficou? Pode, podemos até andar com ele depois, quando estiver pronto Que delícia! Eu quero! A gente vai dar uma volta e vai mostrar tudo para você, tá certo? Wagner, eu queria saber Como que as pessoas encontram você? Como que as pessoas te acham? Você tem um telefone, tem um site? Como que as pessoas chegam até você? É o 011-4472-9132 Viu só? Está aqui Wagner Trevisan e essas maravilhas que ele constrói Wagner, eu quero falar que foi um prazer enorme Conversar com você, conhecer a sua história Conhecer a sua oficina que fica aqui na casa dele E agradecer, claro, em nome de toda a equipe aqui do 100% Motor Por você ter cedido esse tempinho Por ter conversado com a gente, por ter mostrado tudo Foi muito generoso da sua parte, muito obrigada E olha, aprendemos muito, né pessoal? Toda a nossa equipe está aqui feliz da vida Porque todos nós somos 100% Motor E somos apaixonados por carro Muito, muito, muito obrigada Quem tem que agradecer, acho que sou eu por essa oportunidade De estar aqui, vocês mostrando um produto da gente Que mesmo eu não tendo essa explanação de divulgação de mídia A gente acha que não é tão importante, mas é O Brasil hoje é bom porque as pessoas acabam conhecendo bons produtos Graças a vocês que fazem um programa desse tipo Muito bom, muito obrigada E ficamos aqui, ó Wagner Trevisan e as suas maravilhosas máquinas